Fala galera, beleza, aqui o quem fala é ele, sempre ele é herói mito, haha, que saudade que eu tava falando isso, pois bem, tamo faltando agora, finalmente eu comprei, eu tô com o meu novo celular, que é o Motorola Moto X2, mas foi difícil de marcar o celular, pensa na coisa difícil, eu tinha comprado o celular no sábado, no sábado passado, nem no sábado de ontem não, foi no sábado retrasado, eu tinha comprado o Motorola Moto X Play, eu ia comprar o Moto X2, eu fui na intenção de comprar o Motorola Moto X2, mas só que eu andei, mano, andei em várias lojas, em lojas pra caralho mesmo, aí até, tinha uns frententor doito lá, falando, não, o X Play era melhor, não sei o que, aí só tinha um X Play lá, né, não tinha nem o Moto X2, que era o celular que eu queria, aí eu falei, vai, vou comprar só o Michelin mesmo, aí eu comprei o X Play, aí pronto, quando eu cheguei em casa, eu fui baixar o MC5 de boa, né, assim que eu baixei, logo no início, naquela campanha, sempre que a gente faz, a gente não tem que jogar uma missão, logo no início, né, aquela campanha, foi então, assim que eu baixei, eu fui jogar, e eu, puta que pariu, que tanto leque é esse aqui, ó, o jogo tava com mais leque do que no Moto X, caralho, não, assim que eu fiquei jogando o celular, na campanha, no multiplayer, o celular tava atrafando mais que o Motorola Moto X, Moto G, né, e assim que eu comprei o celular, um dia depois, que eu fui dois dias depois, eu, o jogo atualizou, né, não, mas depois eu faço, eu faço super atualização, atualização, o feed super atualização, eu vou fazer amanhã, hoje então, é assim que eu fiz, eu fiz o HUD e tal, aí mesmo assim o jogo continuou tentando um lag, aí eu, porra, mano, tenho que passar um comissário aqui, aí na quarta-feira da noite, eu entrei na OLX, né, fui procurar se tinha um com o Moto X, pra trocar, né, no meu celular, aí eu achei uma menina que queria, queria trocar o Moto X, fentei eu trocar o Moto X, aí eu fiz minha proposta lá, aí ela feitou, aí pronto, eu troquei o celular, e agora eu tô com o Moto X, o Moto X, né, mas só que, assim que eu comprei, aí eu fui gravar no mesmo dia, pronto, eu pensei que ia gravar, né, só que eu não consegui gravar, na quinta-feira, eu não consegui gravar, eu tinha fixado que ia gravar, mas eu não consegui gravar, por quê? Porque o Moto X2 tava na versão 6.0, e nessa versão aí não tá pra gravar, porque os aplicativos ainda não fizeram suporte pra 6.0, aí que eu tinha que fazer o Tom Crate, voltar, né, pra versão antiga, aí, aí eu, o que foi que eu fiz, mesmo? Aí não, passou o quinto, né, aí na sexta-feira eu fui fazer, eu passei a noite, porque eu fiquei sem internet, a manhã inteira, a tarde inteira, e a noite eu fui fazer, o Jacop, o Jacop não, o Chico, o nome dele, ou é Jacop ou é Chico, eu não tô assistindo isso aí, mas eu acho que é Chacop, o Chico, aí pronto, aí eu fui fazer o Tom Crate, né, mas só que eu não consegui fazer, porque tinha que desbloquear o Pulto Outer, não sei o que, esse negócio aí, aí eu, puta que pariu, o time novo não vai tá certo, aí pô, não deu certo, aí no sábado de manhã, eu fui lá, aí eu desbloqueei o Pulto Outer, aí pronto, quando eu fui, depois que eu desbloqueei o Pulto Outer, eu fui colocar, fui fazer o Tom Crate pro 5.1.1, só que mesmo assim tá faltando, tá faltando, tá faltando, tá faltando, tá faltando, não tá faltando, aí o que me será essa aqui, aí o Lisboa também me achutou pra caralho, assim, nesse arrompato aí, ele me mandou o link aí, de como passei e tal e tal, até que uma hora deu certo aí, tudo, aí pronto, aí depois que eu consegui voltar, aí pronto, aí eu voltei e fui logo pra Pulto Outer, 5.1, ó, tô logo nessa expressão aí, aí pronto, aí finalmente eu consegui pecar o sábado, finalmente consegui gravar, aí, aí fui testar, tá precisando, mas aí, por que que tu, porque o Moto X Prey trava muito assim mesmo, trava, trava muito, muito não, trava muito mesmo, trava mais que o Moto G, por que, por isso que eu queria trocar logo com essa micela, porque tá trafando muito mesmo, eu não tava conseguindo nem chocar, tirei, aí, aí até bem que eu consegui trocar logo nessa micela, por que o Moto X, como fez o Potemfi aí, não trava nada, pega lixo, 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 pega muito bom mesmo nessa micela, aí eu consegui chocar de boa, aí tá bem, né, aí pronto, aí a partir de acordo, eu consegui gravar vídeos toda semana, tentar trazer vídeos experimentos todos, todos os dias, né, trazer Patazes Quadran, vou trazer também MC4, trazer também Fifty C6, vou trazer vários jogos aí também, e para vocês que estão em dúvida em qual celular comprar, se é o celular, que é o Moto X2 ou Moto X Prey, na hora que vocês forem comprar, vão comprar com o Moto X2, e se o vendedor falar, ah, comprei o XP, sei o que, sei o que, você tem que fazer um papo pra mim, você chega lá, chama o, esse fendedor, olha nos olhos dele, fala assim, ó, vai tomar no seu cu, teu filho tá a ponta, eu tô falando que eu quero o Moto X2, só que eu quero o Moto X2, porra, eu pego o Moto X2, sei que eu quero o Moto X2, caralho, porra, tem que falar isso aí, hein, aí pronto, aí, poxa, agora eu vou tentar trazer todo vídeo toda semana, amanhã, amanhã vai ser o vídeo da atualização nova, porque já tá com uns 5 dias já, né, que atualizou o jogo, mas mesmo assim, eu vou trazer o vídeo da atualização, porque essa atualização feio, ah, feio só meta mesmo, amanhã vou trazer tudo que fez mesmo, tudo de novo, tudo de ruim, tudo, todos os PUC, tudo, tudo, tudo mesmo, vou trazer amanhã, sou pra atualização, o vídeo de hoje é mais pra falar isso mesmo, sobre a notícia nova, né, por que que eu tava esse tempo todo sem gravar, porque eu no Moto G não tava conseguindo gravar, e quando eu conseguia, só sei se tava filho, né, como é que saía, o jogo saía todo porcado, ou o jogo saía todo com o leque, manche, mas pensa no leque filho da puta, tá aquele leque lá, que vocês sabem como é, ou saía com aquele leque, ou o áudio ficava bugado também, ficava tudo bugado aí, eu só sei que quando eu fazia o vídeo, eu ficava puta que pariu, que merda isso aqui, até eu ficava com raiva, tá a merda que eu fazia, né, por que o vídeo ficava uma merda, aí por isso que eu dotei esse tempo aí no canal, tava esperando comprar o celular novo, eu queria agradecer pra vocês, seriam mais de 5 mil inscritos aí no canal, que mesmo assim não saíram né, pelo contrário, ficou fomentando mais saindo, aí agora sim eu vou conseguir trazer efeitos novos, mas, pode vocês perceber que todo dia, todo dia eu tento trazer efeitos novos, ou de MC5, MC4, 5, 5, 16, eu tento trazer outros choques aí também, aí você vai ser a coloca na raiz, você só poupar agora, por então, se vocês sentam não inscritos, não se inscreve no local aí, compartilha com seus amigos aí, pra chutar mais ainda, por então é isso né, galera, valeu aí, eu queria agradecer só ao Jacob ou Chico, o Mauri e ao Lisboa, aqueles que me ajudaram muito aí, a fazer tudo no celular aí, tudo que eu faço é por conta deles, porque eu, eu não sei fazer esse MC4 de Rude, porque eu tenho medo, porque no meu Moto G, eu fui, eu fiz duas vezes, e teve uma vez que o celular passou um mês sem ligar, e outra vez, ele passou 4 dias sem ligar, aí o Lisboa teve que vir aqui em casa, pra aceitar esse MC4, aí por isso que sempre que eu vou fazer agora, eu pergunto a eles, pra ver como é que faz mesmo né, pra ver, vou não fazer meta de novo né, porque eu não posso fazer merda nesse celular aqui não, porque se eu fizer merda nesse celular, a minha mãe me mata, porque esse celular aqui, quem comprou foi meu irmão né, ele pagou 950 de entrada, e parceiro o resto de um cartão, se não fosse ele, eu não tava com esse celular aqui não, por então, eu queria agradecer o meu irmão também aí, falei o Jorge, uhu, é nóis, pois então é isso né galera, esse aí foi o vídeo de hoje, só pra mostrar que a gente faltando, vou deixar aí o resto do vídeo, tocando a música e difunto, nessa partita, pois então é isso né galera, amanhã tem o vídeo da atualização, fiquei esperando, e é isso, valeu, falou, fui, fui, e, famo que famo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.